Fala pessoal, sou Daniel Damião, designer de produtos da X11. Desta vez vou conversar com vocês sobre a calça Xtreme Air, que te oferece conforto e segurança em qualquer tipo de pilotagem. Mas antes de conhecer essa calça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades. Tem vídeo novo toda semana no canal. Bora conferir? A calça Xtreme Air é construída com poliéster 300D, 600D e 1680D, tornando essa calça altamente resistente à abrasão. Ela possui uma membrana de impermeabilização fixa em sua construção e uma forração térmica removível, possibilitando sua utilização em qualquer situação. Ela possui dois painéis elásticos sanfonados nos joelhos e um na traseira, na região lombar. E um painel elástico no gavião para maior flexibilidade. E para aumentar o seu conforto térmico, a calça Xtreme Air possui dois painéis de ventilação na altura da coxa, ajudando a arejar a calça. Para garantir a segurança, ela possui dois protetores com certificação europeia nos joelhos, dois reforços emborrachados na região da canela e pequenos painéis em EVA ao redor do quadril. Um dos pontos fortes nessa calça é que ela é rodeada completamente por visibilidade. Faixas refletivas no bolso, na coxa, na canela, que dão a volta por toda a traseira na região lombar, tornando o piloto muito mais visível no trânsito. E falando em segurança, não poderemos deixar de citar as três alças para conexão com as jaquetas X11 e o zíper de 300 graus, que faz conexão exclusiva com a jaqueta EVO 3. Tem ajustes de cintura com velcro e no tornozelo uma abertura em zíper e um fechamento com ajuste também em velcro. A calça Xtreme Air está disponível para o público masculino do tamanho P ao 4G e para o público feminino do tamanho P ao 2G. E aí, gostaram da Xtreme Air? Espero que sim! Deixem seu like e seus comentários aqui abaixo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!